Oi, aqui é a Thaís do Foranão Interrogativo e eu vou fazer o meu primeiro unboxing, livros que eu comprei aqui no Canadá. Eu comprei quatro livros num site chamado Book Outlet e infelizmente eles não entregam no Brasil, tá bom meninas? Porque eles tiveram problemas com os correios do Brasil, nada novo sobre o sol. Eu acabei escolhendo quatro livros, alguns eu já conhecia e queria ler, outros eu fiquei encantada com a sinopse e eu vou falar o preço pra vocês de quanto custou. E se você mora em outro país e quer testar esse serviço, eu vou deixar aqui no box de informações um link onde você vai ganhar 10 dólares de desconto. Então aproveita porque é isso aí, né? Então tesoura na mão, eu já dei uma picotadinha aqui pra ajudar e agora é só abrir aqui. E assim, eu tava muito ansiosa pra receber essa caixa porque foi a primeira compra que eu fiz com eles e eu consegui esse cupom de desconto de 10 dólares e eu fiquei muito feliz porque eu comprei quatro livros por 26 dólares, se eu não me engano. Enfim, como eu disse, eu vou falar o preço pra vocês, então vamos lá, abre juntos essa caixinha e vem super bem embalada, né? Ó, vem tipo a caixinha da Amazon, né? Achei bacana isso. Então vamos lá, o primeiro, o primeiro é papel mesmo e aqui tem a nota fiscal que eu vou falar os preços pra vocês e eu vou tirar o livro de cada vez. Ai meu Deus, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Vamos lá. Então, o primeiro livro, que é esse aqui, ele foi lançado no Brasil pela Dark Side Books, então eu vou deixar o link aqui no box de informações caso você queira conferir mais detalhadamente. Mas ele é da Caitlin Doughty. Enfim, não sei pronunciar o sobrenome dela, mas ela escreveu Confissões do Crematório, que é um livro que eu simplesmente amei. E ela acabou escrevendo esse From Here to Eternity, daqui até a eternidade, se eu não me engano, se foi traduzido assim pela Dark Side, enfim. É um livro que fala sobre morte, né? E a morte em muitas religiões, em muitas culturas, é apenas uma passagem, uma fase, né? E aqui ela vai meio que tratar isso dessa forma e eu fiquei muito interessada nesse livro. E essa edição, gente, olha essa edição, olha bem essa edição. E esse livro aqui, que é Paperback, ele custou 6 dólares e 59. Então eu achei um preço muito bom. Até mesmo se você for converter, é só multiplicar por 3 sempre. Qualquer valor que eu falar em dólar aqui e dá aquela dó no coração. Mas é só multiplicar por 3, né? Então achei o preço muito bom. O segundo livro é The Night Diary, da Vera. Não sei falar esse sobrenome também. Mas ele vai ser lançado pela Dark Side com o nome de O Diário de Nisha. Se eu não me engano, é assim, eu vou deixar a capa aqui. E o link aqui no box de informações pra você conferir também. Mas esse daqui foi um pouquinho mais caro porque ele é hardcover. E ele foi 8 dólares e 69 centavos. Então gostei muito do preço também, apesar de ter que multiplicar por 3. Essa vai ser sempre a minha reclamação mesmo. E eu acabei comprando esse daqui porque eu gostei muito, muito, muito dessa capa. Muito mesmo. Olha, eu tomei uma folhada na cara. Olha essa lombada, que coisa mais maravilhosa. O terceiro livro dessa caixinha é To Can Keep A Secret. Se você não viu minha resenha de Um de Nós Está Mentindo, que foi um livro que eu gostei demais. Eu li em 2018, se eu não me engano. Eu acabei comprando esse daqui porque a gente vai ter também mistério, gente desaparecida, morte. Mas ele tem uma pegada mais young adult, sabe? Eu gostei muito da escrita da Karen McManus. Essa eu sei falar o sobrenome mais ou menos. E eu fiquei bem curiosa pra ler esse daqui. E o preço dele, vamos conferir. Foi 9 dólares e 39 centavos. E ele também é hardcover. Bate na capa. Tem a jacket e o livro também. É bem bonito, gente. Ai meu Deus, esses livros bonitos. E por último, mas não menos importante, eu acabei comprando um livro que eu não conhecia. Eu fiquei apaixonada pela sinopse e por um comentário que eu vi dele, que é The Way I Use It To Be. Esse livro vai falar sobre estupro. Então assim, pode ser um gatilho pra muita gente. Mas o que eu mais gostei do comentário que eu vi sobre esse livro é que a gente vai encarar a jornada do herói como se fosse num espelho totalmente distorcido. E eu gostei muito desse comentário. E eu acabei comprando esse livro. Ele não é hardcover, ele é paperback. E o preço dele foi 5 dólares e 19 centavos. Sim. E eu tô bem curiosa. Eu vi alguns comentários muito bons. Se você já leu, se você conhece alguma coisa sobre esse livro, deixa aqui nos comentários. Na verdade, se você sabe alguma coisa, se você já leu algum desses livros que eu te mostrei, deixa aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho mais. E esses foram os 4 livros que eu comprei. Então assim, eu gostei muito da compra. Chegou relativamente rápido. E foi uma primeira experiência, né? Eu nunca tinha comprado um livro assim, sem ser na Amazon ou então em loja física aqui. E esse é um dos sites mais baratos que eu sei que existem. Porque não tem lançamentos nele. Eu sei que são livros um pouquinho mais antigos. Mas vale muito a pena. Tipo, você compra um livro por 5 dólares. Olha só que maravilha. Ou então 9 dólares sendo hardcover. Sério, o preço é muito, muito bom mesmo. Então o total da minha compra, esses 4 livros, foi 29 dólares e 86 centavos. Só que eu arrumei o cupom de desconto de 10 dólares e ficou por 19 dólares e 86 centavos. Porém, existe a taxa de entrega que foi 5 dólares. Só que se você comprar 45 dólares de produtos nesse site, o frete fica de graça. Porém, 45 dólares é meio pesado. Quem sabe na próxima, né? E mais 1,59 de taxas. Então ficou 26 dólares e 45 centavos. Se você for multiplicar, vai dar uns 70 dólares, eu acho. Não sou de exatas, sou de humanas. Perdão. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros. Ou se você ficou curioso ou curiosa pra lê-los. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. E se você tiver alguma dica de site internacional que tenha livros baratos, deixa aqui nos comentários pra eu dar uma olhada e também testar, não é mesmo? Então é isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha porque ajuda demais. Se inscreve aqui no canal pra gente continuar falando sobre livros. E também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Super beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau!